Meu nome é Fernanda, sou estudante de Direito na PUC. Eu escolhi o Direito no meu ensino médio já, quando eu fiz um estágio de dois anos na Polícia Civil. E foi paixão à primeira vista. Bem antes de eu escolher Direito, eu sabia que a minha universidade seria a PUC. Pela infraestrutura, o ambiente que ela me proporciona, o aspecto de ensino que ela já tem. Eu gosto muito da biblioteca, que eu não preciso sair dela para buscar estudo. Eu posso fazer tudo aqui dentro. O que eu gostei mais da faculdade é que ela me proporciona coisas que eu teria fora daqui. O que seria um tribunal, um júri, eles trazem para dentro da PUC. O curso me oferece bem mais do que eu esperava. Os professores são incríveis. Eles tratam a aula tanto expositiva quanto prática perfeitamente. Faço um estágio no escritório de advocacia, onde eu trabalho com todas as áreas do Direito. A que mais me encanta é a Penal. Eu tenho aquele ideal, aquela utopia dentro de mim, que é para mudar o mundo, é para melhorar, é para ele ser mais justo. O meu sonho é ser delegada de Polícia Federal. Eu tenho certeza que isso é um grande futuro para mim.